achou que seria assim tão fácil se livrar de mim e aí pessoas lindas e maravilhosas desse canal chegamos finalmente a bruxa tá fazendo mais rapidinho para vocês terem mais tempo aí de avaliar esse passe de batalha o nosso vídeo de review do passe de batalha primeiro passe de batalha da temporada de age of war vamos analisar todo o conteúdo tudo que vem as armaduras se tá bom se não tá começando aqui por fora tá gente eu tô sentada bem maravilhosa no item que eu mais queria saber desse passe de batalha que essa tenda maravilhosa mas eu não vou começar por ela bora ali ó bora ali para fora para a gente avaliar gente isso aqui ó é tudo isso que veio no parte batalha tá gente então vocês podem ver que são pouquíssimas coisas tá gente esse passe de batalha realmente para mim foi o que é mas deixou desejar tem itens bacanas sim tem itens muito bacanas mas deixou um pouquinho a desejar ao meu ver tá mas ainda assim vamos aqui fazer a nossa análise bom pintura de parede e pintura de teto de teto não de chão a dona fancon finalmente colocou pouquíssima somente duas pinturas de parede e uma pintura de chão tá bom que isso aqui eu tinha reclamado bastante que na última no último passe veio muita pintura de parede de chão então agora vieram somente essas duas de parede que são muito bonitas tá ali essa não me engano é a vanir e aqui a estigiana e aqui a pintura do alvo tá mas foram somente essas três o que me deixou um pouquinho mais satisfeita porque eu achei que com menos pintura de parede provavelmente eles iam colocar mais itens mas não gente teve bastante encheção de linguiça para isso vamos avaliar aqui o passe primeiramente completo aqui na tela do passe de batalha começando a nossa análise da tela lá no fundo como vocês sabem conta a historinha desse capítulo tá de age of war aquilo lá é o primeiro capítulo vocês podem ver os estigianos lá ó fazendo a estratégia de guerra dele está bom e voltando aqui para o passe vamos ver os itens primeiro item como sempre uma armadura armadura do bandido turaniano depois eu vou mostrar no detalhe essa armadura para você está dá mais informações também qual foi a encheção de linguiça dessa vez ao meu ver ok gente eu sei que contabiliza muito para vocês tem um minuto dá mais opções de vocês é criarem melhor aí os emblemas do clã mas isso aqui veio muito muita muita opção mesmo só que esses itens aqui não são itens palpáveis no jogo são itens que aqui você é opções de de configuração de bandeira do clã tudo que você vai usar naquela nova mesinha lá de criar um emblema do clã tá bom então esses itens não é que você vai conseguir essa bandeirinha você vai conseguir esse emblema para você poder configurar o emblema do teu clã tá então todas as bandeirinhas que aparecerem são somente emblemas que você vai conseguir configurar não são itens palpáveis tá então veio aí esse esse emblema aí o fundo de emblema da estígia tá bom gratuitamente aqui primeiro item gratuito veio essa expressão treinamento com espada e eu quero fazer um adendo aqui gente eu quero perguntar para vocês se vocês estão conseguindo fazer esses emotes porque eu tentei de todas as maneiras e nenhum dos emotes do passe apareceu para mim tá bom não tô falando nem para o lacaio porque na live teve muita gente reclamando que não tava conseguindo fazer esses emotes com o lacaio mas eu não tô conseguindo fazer com o meu próprio personagem então eu quero que vocês já me deixe nos comentários se vocês estão conseguindo fazer qualquer um desses emotes se deu bom para vocês porque para mim é que deu ruim nenhum desses emotes apareceu na lá no meu menu dos emotes tá eu recuperei todos eles resgatei todos e mesmo assim nenhum deles apareceu tentei com espada na mão só que daí a gente não consegue fazer em molde tentei com a espada nas costas também não aparece o emolde não aparece de maneira nenhuma nenhum dos emotes tá nenhum desses novos emotes apareceram para mim mas bora lá esse aqui é um dos itens gratuitos o primeiro que veio depois veio moedas de cron como é de praxe mais fundo de emblema e cabeça de javali aqui veio um outro item de decoração de parede que é o mapa militar de parede depois temos a nossa primeira pintura de guerra pintura estigiana aqui é o item grátis aqueles itens grátis que eles colocam para gente tá gente esse aqui é a rocha de cerco de ferro fundido tá bom esse item aqui gente prestem muita atenção se você não comprou ainda o passe ou se você ainda já comprou mas não resgatou esse item aqui só resgata no jogo que você vai jogar de fato no meu caso eu resgatei no online tá eu tô aqui gravando esse vídeo no offline então eu não vou ter esse item para mostrar para vocês porque ali embaixo vocês podem perceber bem aí onde tá a bruxinha na frente vai tá escrito aí este item será entregue ao inventário do seu personagem este item pode ser resgatado apenas uma vez e sim eu montei o trabalho no trabuco para ver se a gente consegue fazer essas pedras lá e a gente ainda não consegue fazer essas pedras lá então essas três pedras que você vai ganhar de ferro fundido e mais outras lá para frente você não consegue fabricar no trabalho tá bom são itens únicos que vai vir no inventário do seu personagem pode ser que no próximo capítulo habilite para gente fazer pode até ser mas não temos certeza certeza né gente então até esse momento esses itens são únicos então tentem aí se vocês não resgataram ainda resgatar somente no jogo que você de fato joga não resgata no offline beleza bom aqui tem a cela do caparazão arcano temos a celinha lá que a dona fancon deu na tweet que já esgotou o prazo que quem pegou pegou quem não pega não pega quem não pegou não pega mais que é uma cela muito bonita e tem essa outra aí que é a outra cortininha de cavalo tá bom bem bonita também por sinal mais dinheiro de crom a pinturinha de parede que eu mostrei ali para vocês a este giana uma arminha aqui que é gratuita aqui também tá um machado turaniano que é um machado muito bonito esse machado aqui mesmo resgatando você consegue fazer ele depois está na bancada ele não é item único são só essas bolas aqui de cerco tá as rochas de cerco que são é que você só resgata uma vez nesse passe tá bom é aqui mais uma expressão ninguém passa que eu também não consegui fazer não apareceu para mim aqui tem o escudo do chefe vanir que esse escudo bonito e ali no meio vai aparecer o emblema do teu clã tá pelo que eu entendi você só vai conseguir colocar o emblema do clã no escudo do passe ou em algum não sei se tem algum escudo específico já no jogo em game que você coloca consiga ter eu acredito que sim gente eu não não basculhei mas eu acredito que sim porque não faz sentido eles colocarem a bancada de emblema é no jogo base e não colocar pelo menos um escudo em game que você consiga fazer então acredito que aquele escudo de madeira provavelmente que é bem parecido com esse você também consiga colocar aí é o escudo do do seu clã tá bom mas esse aqui é o escudo do passe que você consegue colocar o emblema do clã continuando aqui tem esse banco marromeno bonito aí estigiano mais moedas de cron esse item aqui que é gratuito e sinceramente achei belíssimo gente tapeçaria de memória vou mostrar ali para vocês o detalhe depois tem aqui os javali selvagem venir que essa roupagem aí finalmente uma roupagem para o javali lembrar um do javali aqui aqui tem um instrumento aí o tambor de guerra estigiano ele é bem grande tá gente já vou mostrar para vocês outro item gratuito aqui o símbolo da memória pequena estatueta comemorativa e pequena mesmo gente pequena mesmo vou mostrar para vocês tá mas aqui uma expressão um floreio que eu também não consegui fazer mais moedas de cron mais emblema aí ó da proa do navio o item mais desejado para mim do passo de batalha que essa tenda estigiana de comandante que eu achei maravilhosa quando eu vi caiu meu queixo já mostra para vocês mais expressão apoio de ombro mas aqui um projétil de metal das estrelas reaproveitado mais munição para trabuco e essa também você resgate somente no online se não resgatou ainda tá gente porque é um item único aí vão vir três pedras dessa bonita aí de metal das estrelas para você utilizar como munição de trabuco aqui a pintura de guerra do pecado urso a exir mais 120 moedas mais emblema de clã emblema de 7 aqui a segunda armadura da desse passe que é da infantaria estigiana seguindo aqui temos a única pintura de piso que veio que é do alvo temos aqui a daga de oficial estigiano essa daga não é uma arma tá gente é só um item decorativo tá então nem se animem que não vai dar para usar essa daga como arma é mais 120 moedas mais uma outra tapeçaria de memória que tem toda a pintura ali contando uma história vou mostrar no detalhe para vocês depois achei realmente belíssima também item gratuito tá mas aqui a lança do chefe a exir aqui o estandarte de guerra estigiano esse estandarte também vai aparecer o emblema do teu clã tá bom aqui gratuitamente mais um símbolo da memória outra pequena estátua comemorativa e pequena mesmo mais uma é uma expressão aí um emote pancada no escudo depois mais 120 moedas de cron mais aqui o emblema vanir tá bom para você utilizar e para criar o emblema do teu clã aqui outra arma martelo de chefe vanir achei bem bonito esse martelo também vou mostrar depois como é que ficou para como é que fica para vocês qual o dano dele tudo mais assim como das outras armas tá aqui mais uma cela caparazão turaniano tá bom que é essa cela bonita e outra capinha de banheiro para cavalo aqui mais munição grátis tá que a rocha de cerco de fogo mais três munições para trabuco que vocês ganharam para resgatar uma única vez no jogo tá bom também não dá para fabricar ela no trabuco aqui outra pintura de guerra pintura vanir aqui esta mesa de estrategista mesa robusta com estilo estigiano mais 120 moedas de cron mais o emblema do sol aí para você poder aplicar no seu clã aqui o machado de chefe a exigir que eu achei muito bonito grande machado de chefe exigir muito bonito com todo trabalhado e achei muito bonito mesmo gente eles trabalharam muito bem algumas armas aí nessa nesse passe tá é aqui mais uma expressão treinamento em lança a outra e a segunda e última pintura de parede né dos vanir que essa daí isso daqui também aí tem de decoração mapa de guerra para você colocar em cima da mesa não tá certinho a sua estratégia de guerra tá bom mas 120 moedas de cron mais gratuitamente uma outra pintura de memória uma tapeçaria de memória né este berrante estigiano que é maravilhoso ele é muito bonito tá gente eu vou mostrar também uma lança de cristal de sangue que eu não entendi muito porque dessa lança de cristal de sangue jogada no meio dessa desse passe de batalha porque é o passe passado tiveram as armas de cristal de sangue né e nesse aqui foram as armas estigianas mas veio aí jogado uma lança de cristal de sangue no meio tá gente acho que esqueceram de botar no outro aqui mais um emblema de estigia aqui a última pintura de guerra de javali mais 120 moedas de cron a um outro símbolo da memória que é uma pequena estátua comemorativa é o trabuco para lembrar que vocês vão precisar usar esse item nessa próximo no próximo capítulo tá gente então já vai montando os seus trabuco já vai entendendo como funciona porque provavelmente a gente vai utilizar isso daí porque isso daí vai ser utilizado contra a gente muito muito provavelmente nas hecatombes tá e por último a armadura do chefe vanir gente minha review assim por cima desse passe achei bem mais fraco do que os outros tá bom tem alguns itens muito bons mas a maioria dos itens eu achei assim também a exceção de linguiça tinha muita exceção de linguiça lá no do age of cerce a respeito daquelas magias engarrafadas nesses três passes a dessa temporada de e de afuar eu tô achando que vai vir muita exceção de linguiça com símbolos para você editar o seu clã tá bom o que é interessante é mas não são itens palpáveis que a gente vai usar no jogo e daí vai ficar assim tudo vazio aqui aonde eu montei para demonstrar para vocês o passe bom já mostrei aqui a pintura de guerra agora bora mostrar que agora o mapa lá ó que que aquele mapa que vem de parede é esse aqui tá ele é bem bonito mas eu imaginei que ele fosse um pouquinho maior tá gente eu realmente imaginei que ele fosse um pouquinho maior tá do que isso não não esperava que ele fosse tão pititico desse jeito tá bom eu vou mostrar mostrar para vocês ali ó deixa eu mostrar aqui os javalis porque eu já valise eu acho que valeu muito a pena a gente eles ficaram muito bonito só tá vendo a versão menor dele ea versão enorme lá ó achei muito muito bonito javalis de verdade tá essa essa forragem ficou muito da hora ó o pequeno tem aqui ó 446 de vida no nível 0 tá ele vem com 7 de força 7 de vitalidade e 2 de coragem o javali enorme aqui ó acessa menino ó ele vem com 0 de força 0 de agilidade um vídeo vitalidade um de coragem porém ele vem com 1585 de vida inicial tá bom e é esse o visual aí desses dois javalis que eu achei realmente muito bonito tá gente ficou bem imponente e bem que poderia aquele grandão lá ser uma montaria para o nosso personagem que ia ficar ó show de bola dona fã com ia ganhar pontinhos com a galera com certeza falando eu falei bastante gente daquelas tapeçaria são essas três aqui atrás de mim ó gente vou mostrar aqui mais um detalhe para vocês ó não tanto para não ficar mostrando ele nome de clã mas eu achei elas bem detalhadas tá gente achei bem bonitas aqui tá na ordem que você desbloqueia no jogo e todas as três são gratuitas tá bom achei realmente muito bonito quem gosta aí principalmente pve né que gosta de decorar bastante a base aí ó elas estão com uma textura muito bonita a pintura tá bem bonita tá contando aí a história desse passe tá que é aí a invasão estigiana ó então tá bem bonita achei três itens bem interessantes que a dona fã com colocou e que bom que colocou de forma gratuita né porque a galera consegue resgatar mesmo sem fazer o passe mesmo mesmo sem comprar o passe de batalha agora a gente dica que eu dou para vocês de verdade querem ter esses itens no jogo eu sei que tem muita gente que gosta de colecionar gosta de ter todos os itens do jogo gente vocês vão precisar upar até o nível 59 esse passe de batalha tá porque até o item 59 são itens gratuitos a dona fã com tá você tá colocando aí o multiplicador de exp em 20 multiplicadores diários então tá muito tranquilo de upar o passe de batalha coloca no modo offline no modo ADM vocês upam rapidinho o passe de batalha mesmo quem não pretende comprar esse passe consegue resgatar pelo menos os itens gratuitos porque são itens que provavelmente não vão voltar no jogo tá então essa é a dica que eu dou para vocês mesmo que não pretendam comprar o bem até o nível 59 para vocês resgatarem todos os itens gratuitos bora continuar aqui as células de cavalo as células de cavalo vocês já viram lá o furico o meu cavalo das lives tá que ele tá com aquela cela bonita preta e roxa lá tá gente aquela é a cela da tweet já acabou o período da frente dos drops da tweet tá gente agora só no dia 22 de julho que vai voltar ao próximo drops que não sabemos ainda o que que é mas essas duas células aqui você ganha no passe de batalha tá bom é no mesmo estilo daquela que eles deram lá na tweet porém de cores diferente tá e ali atrás como vocês podem ver é o emblema do meu clã tá gente inclusive da mesma cor da minha roupita aqui ó para combinar com o emblema do clã estou representando o clã multicolorido aqui tá o clã dos coloridinhos tá aqui ó as células de cavalo achei bem bonita tá não não vi se ela dá algum atributo aliás vamos ver se eu não consigo ver se ela dá atributo gente para o cavalo ó não se ela defesa somente isso a essa outra vamos ver se ela defesa não não dá nenhum atributo para o cavalo tá bom gente ela só é nesse estilo aí do passe mesmo da temática do passe falando em emblema do clã gente tem esse item aqui que é do jogo tá bom essa mesinha aqui ó essa bancada ela é do próprio jogo que é a bancada de criação de emblema do clã tá bom essa bancada é um pouquinho chata de usar tá gente vocês vão com paciência aqui vai aparecer todos os emblemas vocês vão na setinha aqui para vocês e mudando vão aparecer todas as combinações possíveis e ir para o lado de cá vai aparecer todas as cores possíveis e daí vocês vão editando aí conforme vocês quiserem e depois vocês aplicam mas aqui embaixo ainda o posto necessário para editar você pode selecionar qual o posto necessário dentro do seu clã para poder editar essa bandeira tá se você quiser que todo mundo aqui seleciona todo mundo se não só o líder se não recruta se não membro então você consegue aí e tem mais alguns emblemas aqui que vão ser liberados somente através do bazar tá bom então com o passo de batalha você já consegue liberar mais alguns emblemas aqui para você fazer um pouco mais diferenciado a sua bandeira e com os itens do bazar você consegue liberar mais ainda tá bom a paleta de cores vocês podem ver ali que é muito extensa né todas as cores do universo ali que nós conhecemos e conseguimos ver pelo menos acredito então você pode deixar e bem diferenciado emblema do teu clã tá bom e essa bancadinha aqui vai determinar absolutamente tudo gente vai determinar aqui ó porque todas as bandeiras espaço que você coloca vai aparecer o emblema do teu clã lá tá vendo ali esse estandarte aqui também vai aparecer o emblema do teu clã ali vai aparecer o emblema do teu clã esse outro estandarte aqui também vai aparecer o emblema do teu clã e o próprio escudo que eu tinha falado para vocês aqui vai aparecer o emblema do teu clã tá vendo olha que bonito que fica então dá para você sair de roupinha combinando aí com a cor do emblema do escudo tá bom representando aí totalmente o o teu clã eu vou tirar aqui o escudo um pouquinho só para não ficar demais depois eu mostro as armas para você para vocês vou mostrar os demais itens de decoração que é quase nada tá gente primeiro quero mostrar aqui fora o berrante tá lá dentro da tenda mas eu quero mostrar aqui fora porque ele tem muitos detalhes tá bom olha essa cobra aqui na entrada que bonito ele é muito bonito gente muito bonito mesmo esse berrante tal berrante estigiano e ele coube lá dentro da tenda mas eu coloquei aqui fora para mostrar maiores detalhes tá então dá aqui ó pra você é o pac que eu fiz aqui gente ó dá pra você soprar aqui é que tá bugando tá vendo dá pra você soprar que o berrante o som tá um pouquinho demorado gente mas é anunciando aí a tragédia vindo tá gente é esse aí o som da tragédia chegando no próximo capítulo de age of war na sua base tá bom então aí ó faz a animação de você de fato soprando berrante para ele fazer barulho e isso eu achei muito legal porque tem aqueles outros berrantes lá que você simplesmente clica nele e ele faz barulho mas não faz nenhuma animação esse daí não ele faz mesmo animação do seu personagem ali ó soprano berrante anunciando que a base vai ser derrubada tá bom gente e aqui a tenda gente a tenda deixa eu subir aqui um pouquinho para mostrar para vocês a dimensão dessa tenda ela é bem grande e bem bonita tá bom eu sinceramente eu gostei muito era o item que eu mais queria era essa tenda estigiana e eu fiquei sim muito feliz com ela tá gente o único problema é bem difícil colocar ela no chão tá gente é bem difícil se você vai colocar no espaço de terra colocar mesmo assim aqui ó igual ali não pode ser um lugar curvado não pode ter nem uma pedrinha no lugar não pode ter nada a gente tem que ser um lugar lisinho tem que ser um lugar é sem sem nenhum enrosco sem nenhuma curvatura porque ela é chata demais de colocar no chão aqui foi tranquilo porque eu fiz essa estrutura tá mas eu queria colocar ela no chão eu queria colocar ela ali fora mas ela é muito chata de se colocar no chão tá mas ela pode ser chata porque ela é belíssima gente ela é belíssima eu acho que nesse item aqui a fancon ganhou o coração aí nesse passo de batalha também é o único item que realmente é muito bonito tá gente bom vamos aqui o banquinho estigiano é esse daqui ó é esse banquinho verde verde amarelo aparece o banco brasileiro né da praça brasileira que é um banquinho verde amarelo a mesa estigiana de estratégia é essa daqui gente a mesa é muito bonito só que aqui ela tá com outros adereços por cima tá ela não vem assim tem a mesa tem o mapa aqui de guerra tá vendo e tem ali também ó deixa eu ver se eu consigo focar não vou conseguir ali talvez aqui aqui ó a daga do oficial estigiano essa aqui que é a daga tá gente aquela daga que aparece lá essa aqui é só para ficar fincada na mesa tá então aqui são três itens do bazar do bazar não do passe a mesa o mapa e a daga são três itens diferentes tá bom que eu compilei num só aqui para ficar um pouquinho mais bonito tá aqui desse outro lado tem a mesma mesa vocês podem ver e aqui as estatuetas gente que veio gratuita nesse passe pode ver as três estatuetas são muito pititica muito pititica elas são bonitas elas são bonitinhas lá a moça ali com a roupinha estigiana no cavalo aqui o trabuco mas gente é muito pititica é muito pititica tá bom quando você clica aparece a historinha então você pode ler aí toda a história ó de cada cada estátua ela vai ter uma historinha aqui tá para contar para vocês deixa eu ver se eu consigo ler para vocês aqui não é tão grande tá a da moça que é essa ali do símbolo da memória a mensagem escrita na base explica o significado da imagem o rei tesp tesp um celular o nome dele gente sabe bem que a vitória ou derrota das campanhas são decididas já no planejo a guerra custa caro as legiões deve avançar para fortificar os cofres reais as legiões não sabem aonde marcharão mas sabem que lá as aguardam fortunas e glória então é uma premissa do que vem aí tá e elas vão contar nós a historinha tô lendo aqui em ordem cronológica para vocês porque essa aqui é a primeira estátua que a gente resgata depois a gente resgata a estátua do cavalo tá daí aqui e aqui diz as legiões devem carregar tudo com elas não viram reforços de parte ou reforços de parte alguma mantimentos e provisões serão recolhidos ao longo do caminho sabe-se que as atividades da legião encontrarão resistência deve-se erguer um bastião no território hostil para defender tais inimigos então tá contando que eles sabem aonde vai ter os tesouros né e que eles vão atrás desses tesouros vão recolher provisões ao longo do caminho sabe que vai ser um território hostil e que não vão vir reforços não entendi se essa parte quer dizer que não vão vir hordas porque a gente está acostumado ao que a gente está muito é eu pelo menos estou muito ansiosa pelo segundo capítulo para entender como vai ser a hecatombe porque a nossa hecatombe atual ela vem em hordas né gente e uma das questões é essa se eles vão montar um cerco vai vir hordas de hecatombe então se tá falando ali não virão reforços de parte alguma será que vão ser só os NPCs que fizeram o cerco e na hora que a gente vai acabar com todos eles acabou a hecatombe pelo jeito eu acho que é isso que vai acontecer tá é ali também fala do território hostil para defender de tais inimigos que vai erguer é um bastião no território hostil ou seja eles vão erguer o acampamento deles no território nosso né que no caso para eles vai ser hostil para defender se defender desses tais inimigos de quem eles querem roubar o ouro aqui o último diz uma vez que se encontre o local apropriado deve-se incentivar os moradores a partir dali nesta hora desta nova construção se empregará todo o empenho pois sinistra é a sombra de estígia erguida as fortificações a legião estará pronta para expurgar seus inimigos ou seja depois que que eles erguerem todo o acampamento montarem todas as suas estratégias eles estarão prontos para expurgar os inimigos no caso nós nossa querida e amada base e o que eu achei bem interessante é que eles estão falando em legião gente legião segundo até mesmo aquelas telas do passe de batalha gente eu estou com medo danado de que vem um povo absurdo para gente defender porque as telas do passe de batalha mostra muita gente muita gente e aqui eles estão falando em legião meu medo é vir muita gente a nossa base e assim não sobrar nada ou então vir muita gente e bugar esse catombo porque isso é uma coisa que ocorre muito 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 no corinha né gente bugar a hecatombe então será que essa legião não vai bugar a hecatombe gente eu espero que não deixa eu passar para o lado de carro quero mostrar tá ali o berrante a gente é que aqui o espaço ficou meio pequeno para eu soprar o berrante tá e tem também aqui o tambor tá o tambor ó você também faz aí ó a o barulho aí do do caos chegando ó gente bora se aprontar para a guerra que estão chegando tá aí o tamborzão que você vai bater achei muito legal gente esses instrumentos com é com essa interação do personagem tá bom achei bem legal mesmo porque os instrumentos que a gente tem até hoje no jogo eles não têm essa interação então eu achei muito legal ter essa interação aí do dos personagens com o instrumento tá bom tanto com o tambor tanto com o berrante então isso daí também pontinho positivo para a dona fancon o tambor todo trabalhado ali no temistigiano as cobras em volta achei muito bonito mesmo tá gente bom encerrando aqui é isso gente é isso aqui tá o passe de batalha infelizmente é isso só que veio gente do passe de batalha de você não tô esquecendo nada além das armaduras não somente isso as armas as armaduras não vou mostrar para vocês aí no detalhe gente porque não vai convir eu mostrar aqui porque não vai dar para mostrar de corpo inteiro então eu vou mostrar no detalhe para vocês aí as pinturas de guerra tá as pinturas de guerra que vieram são quatro pinturas de guerra estigiana urso a exir vanir e a javali e elas são muito bonitas e eu vou mostrar para vocês agora no detalhe para começar a mostrar as pinturinhas de guerra para vocês eu coloquei estubel desse biquíni para ficar mais visível a pintura essa primeira pintura estigiana ela tem essa cor cor roxinha aí pega bastante detalhes aí no corpo achei ela bem bacana viu gente de verdade gostei bastante dessa primeira pintura e a nossa segunda pinturinha de guerra essa daí do urso a exir ela tem uma cor meio azulada um cinza mais escuro não sei definir gente mas também toma bastante parte do corpo aí eu achei ela bem bonita também tá essa é a nossa segunda pintura do passe e a nossa terceira pinturinha aí do passe a dando uma alongada a terceira pintura do passe ela tem mais detalhezinhos ela é bem mais detalhada do que as outras tanto ali na parte da panturrilha quanto na parte de cima ela não pega tanto a perna igual as outras mas é a pintura dos vanir tá bom essa pintura também tem a mesma cor da anterior da do urso a exir ela é meio cinza ou azulada alguma coisa assim eu também achei ela bem bonita tá essa é a terceira pintura do passe bora para próxima e a nossa quarta e última pinturinha do passe de batalha é a pintura do javali que é essa pintura laranja e belíssima pega grande parte do corpo e é bem cheia de detalhes principalmente na parte do rosto tá então são todas essas quatro gente as pinturas novas que vieram nesse passe de batalha voltamos aqui para os itens que mais nos interessam né gente essas daí são as armaduras do passe a primeira segunda e terceira armadura do passe tá bom dessa vez veio uma armadura é leve uma armadura média e uma armadura pesada eu gostei muito da armadura pesada tá gente confesso para vocês é mas não não desgostei das outras não eu também gostei da skin das outras tá mas eu vou mostrar para vocês na minha personagem no maior detalhe falando qual a qualidade dessas armaduras fabricadas na mesinha do mestre de armadura com um escudo então bora lá ver esses detalhes a primeira armadura do passe de batalha é armadura do bandido turaniano é uma armadura leve com 178 de proteção feito no mestre armadureiro lá do escudo tá que é o que mais da proteção o bônus essa armadura é de agilidade em arma de 5% em cada peça peça e bônus de vigor de 9 pontos em cada peça totalizando 25% de bônus de agilidade e 45 bônus de vigor armadura inteira a segunda armadura do passe armadura da infantaria estigiana ela dá um total aí é uma armadura média e dá um total de 607 de proteção feita com armadureiro do escudo os bônus que ela dá é de vida de vida e vigor sendo 23 pontos por peça de vida totalizando 115 pontos de vida no total e sete pontos de vigor por peça totalizando 35 no total a nossa terceira e última armadura do passe a armadura do chefe vanille essa é uma armadura pesada feita com o mestre de armaduras do escudo ela ficou com 11321 de proteção ela possui três bônus bônus de vigor sendo 12 pontos por peça totalizando 60 pontos de vigor dano de seguidor mais 6 por cento por peça totalizando 30 por cento armadura completa e dano concursivo sendo mais 12 por peça totalizando 60 por cento de dano concursivo é uma belíssima armadura e a melhor que veio nesse passe muito bem e para finalizar aqui para mostrar para vocês que eu não estou de brincadeira está aqui o belíssimo e gigante trabuco gente ó quando você acessa esse trabuco ele é feito em quatro partes tá bom gente ele é bem chatinho de fazer mas eu acho bom vocês colocarem no offline aí online mesmo vai treinando porque vocês vão precisar usar isso aqui acredito eu tá então aqui ó no próprio trabuco aqui você fabrica a munição dele tá e aqui ó as munições disponíveis são essas duas partes tá gente é aqui a rocha de cerco de minério de ferro aquela outra já é de minério de ferro reforçado tá bom então você não consegue fabricar ela não consegue fabricar a de metal das estrelas e nem aquela outra que me parece ser de piche as únicas que você consegue fabricar aqui a de pedra que é mais simples a de minério de ferro e a de explosivos tá gente que já adianta aí de alguma coisa se você precisar utilizar o trabuco para utilizar o trabuco você vai fazer a munição e você sempre vai ter que colocar um contrapeso também tá gente eu não sei exatamente como funciona o trabuco e daí eu sei que tem que colocar a munição ali em cima tá e mirar dá para você eu vou usar de explosivo aqui vamos ver se dá certo ó é é um teste gente que que tá sendo assim muito muito eu não vou cortar a gravação gente se der ruim deu ruim se der ruim deu ruim ó vamos virar ele para lá que a gente tem que saber eu quero atacar a ilha lá eu quero atacar aquela ilha será que eu consigo então aqui tipo tem tem alavanca isso aqui para você selecionar o ângulo tá ó ângulo de tiro 45 graus 50 graus 55 60 65 70 se você for ti exatas talvez você entenda melhor do que eu tá gente eu não consigo entender muito bem o que significa isso isso aqui e eu coloco em qualquer coisa porque eu não entendo muito bem o ângulo e daí com a munição com o contrapeso depois de selecionar ali o ângulo você vai acionar o trabuco por aqui ó tá vendo 45 graus 50 por cento vai lançou eita foi para onde ela caiu caiu nossa foi muito pra caramba explodiu a longe rapaz foi muito longe eu não sei como é que eu faço para vir mais perto mas deu bom gente ó e é assim que você vai poder usar o trabuco tava fazendo todas essas coisas aí bora agora para as armas que vieram tá gente as armas são essas daqui ó o escudo né que eu coloquei aqui peraí o escudo que eu coloquei aqui esse escudo do chefe banheiro eu fiz lá com a melhor mestre armadureira que tinha tá ela ele dá 36 de dano à vida e 12 de perfuração e é esse escudo que aparece o emblema do teu clã achei bem bonito tanto a temática do banheiro quanto o emblema do clã no meio tá gente as armas a arma mais sem noção que eu achei foi essa que a lança de cristal de sangue não vi porque dessa arma aqui porque não tem absolutamente nada a ver com a temática mas a dona fancon quis colocar ela tem uma durabilidade de 1305 é a lança de cristal de sangue 57 de dano à vida 17 de perfuração é uma arma de força tá bom tá aí então ela tem a pontinha ali de cristal de sangue é bem bonita mas não faz muito parte dessa dessa dlc dlc não desse desse passe né gente ela é bem bonita o cristal de sangue é bem brilhoso lá mas não tem muito a ver ainda assim a dona fancon achou interessante trazer para a gente tem aqui a lança do chefe exir que essa sim tem a ver com o tema da dlc né da dlc não do passe gente esquece dlc é a lança do chefe exir ela também foi feita com todas as armas que aqui que eu vou mostrar foram feitas com o ferreiro de espadinha tá gente então ela foi aí feita com o ferreiro de espadinha ela dá um dano à para a vida de 57 e 17 de perfuração tem 1305 de durabilidade também e é uma lança bem da bonita tem todo aquele trabalho ali ó na ponta que eu achei bem bonito parece até o negócio bem viking né achei bem bonita também essa lança tá gente embora eu não gosto de jogar com lança ela tá bem bonita não acho que tem lança as melhores no jogo tá gente mas de qualquer forma está aí esse machado aqui que ele veio machado turaniano ele veio aí de graça também tá ele tem 54 de dano à vida zero de perfuma perfuração 1174,5 de durabilidade é esse machadinho aqui ó ele é bem bonito também tá tem uma skin bem bonita ele dá esses golpes do machado mesmo tá então ele dá os golpes do machado é esse machadinho de guerra achei ele bem interessante gente e é um dos itens gratuitos também que vem aí é nesse passe tá bom então resgatem gente esse item esse outro machado é uma chela machado do martelo do chefe vanir ele ficou com 51 de dano à vida e 25 de perfuração tem 1435,5 de durabilidade e é esse machado martelo aqui bonito ó é esses são os golpes dele ó golpe leve pesado é um são golpes muito bacanas também tá gente eu gostei ó esse giro principalmente achei muito legal para espantar bastante inimigo de volta vocês sabem que essas armas não são armas tipo meta de jogo elas são DLC só são passe mesmo só mais skin né gente tem martelos melhores mas a skin dele realmente é muito bonita tá e veio também esse macho grande machado de chefe a exil que ficou com 75 de dano à vida e zero de perfuração e um total de 1827 de durabilidade é esse machadão aqui de duas mãos tá gente que eu achei o mais bonito uma eu achei muito bonita skin dele de verdade eu não gosto de jogar com esses martelos aqui tá porque eu acho muito pesadão ó os golpes dele tá vendo esses foram os golpes é pesados esse aqui é o golpe leve mas eu não sou muito fã desses marchados grandões assim mas enfim ele tá muito bonito gente muito bonito mesmo eu vou colocar o meu escudo de volta aqui ó porque eu achei o meu escudo bem bonito eu vou para minha tenda estigiana gente porque encerro por aqui o vídeo sobre o passe de batalha gente o meu review foi esse tá eu realmente acho eu eu gosto muito de ter os itens do conan sempre comprei as DLCs e tudo mais e todos os passes de batalha eu tenho né incluindo esse agora e o meu review é que esse passe foi o que eu achei mais fraco de todos tá de verdade mesmo gente eu esperava tiveram alguns itens bem bonitos bem interessantes mas eu esperava um pouquinho mais mas é apenas o primeiro capítulo de age of war né eu acredito que no segundo capítulo talvez o passe venha um pouco melhor mas esse realmente eu achei meio fraquinho tá gente de verdade verdade infelizmente mas ainda assim eu acho que vale a pena aí principalmente por alguns itens muito especiais como berrante essa armadura aqui que eu tô utilizando eu gostei muito tá é a tenda eu gostei muito então tem bastante itens que valem apenas e outros que nem valem tanto apenas sim mas enfim como eu sou muito anticoninha comprei mesmo assim tá gente esse amor review e daí você pode avaliar aí o que que você achou dos itens vendo ele aqui mesmo no jogo como é que é qual o tamanho a dimensão de tudo qual o funcionamento e avaliar se para você vale a pena ou não comprar esse passe de batalha tá bom gente então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado quero pedir para vocês se gostaram do vídeo já deixa o like se não conhece o canal tá conhecendo agora seja muito bem-vindo se puder me seguir aí e dá essa força para dona bruxa eu agradeço do fundo do meu coração viu e um beijo no coração de todos vocês e é por aqui que eu encerro hoje fui